Aos pontos de é o Carreiro em todo o Brasil Oh, uma onda de ensaio Canta comigo, Santel Me presta aí no carinho, pavos, vamos lá Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo quem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre pois te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai lá, Marinho É um luxo essa sampona do Marinho É um luxo essa sampona do Marinho E um luxo essa sampona do Marinho Que muito sofre pois te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar É um luxo essa sampona do Marinho